Ó o corredorzão brabo, ó o abum, safô, deixa lá no tal toque É que eu me amar na noite, me amar embalada, de meio até fuga, se nós trompa na madrugada É que eu me amar na noite, me amar embalada, de meio até fuga, se nós trompa na madrugada Salve rapa, vamos dar um salve aí ó Salve pro Gabriel Ferreira JF, Guilherme Santos Oliveira, João Martins, Vitor Silva, Vinícius Blandin, Michael Marques, Luiz Silva, Gustavo Henrique, Luiz Henrique, Kauan Silva, Guilherme Kauan, Otávio Menezes de Souza, Kaique Silva Lucas, Diego Fagundes Guzinaço, Guinácio, Michel José, Gustavo Reis, Pedro Henrique, Gabriel Lopes, Vinícius Walker, Matheus Alves, Augusto Alves, Davidson Rian, Matheus Oliveira, Kauan Campos e Ramão Ferreira e Davidson Guedes Rapaziada, tô mandando salves aqui ó, porque deu 60 salves, ia ficar mais de 10 minutos aqui, mandando salves e é nóis E obrigado mesmo rapaziada, pra tá com o crescimento, eu agradeço muito, muito só vocês mesmo Pelo crescimento de like, inscrições, visualizações mano Obrigado mesmo a todos que tão ajudando em mim Deixa o like aí nesse vídeo mesmo, se você não gosta de mim, deixa o like pra tá fortalecendo e mostrar que você é foda Tamo aí sem retroviver Vamo ligar o bodão, vamo bora Vamo ali mano, a junta veio errada naquele dia rapa Uma dúvida que tinha um mano aí perguntando mano, como que eu dou grau Vamo lá de novo, acelerar Ó, eu venho tipo assim, eu venho boa de primeira, queimo só um pouquinho a segunda e jogo E vou e deu tipo uma pensãozinha pra trás com o corpo Pode ir pra esse jeito que eu faço mano Vixi, ó o que que tem ali Erroca Viu? Cedronweider, bravo né Rafa? Deixa o like aí no vídeo mano Mesmo se você não for gostar de mim assim Ou tiver alguma coisa contra mim Deixa o like, se daí não custa nenhum minuto da sua vida, pode ir pra E tem nota contra você também, parceiro Vamos botar até o final do, até o fim, certo? Vamo acelerar o bodão Vamo acelerar, acelerar E uma vez que tava eu e o mano, aí não, era só eu, aí tava com o garupa Vamo acelerar Cabeleira, não corte o bodão Eita porra Cadê o freio? Vamos acelerar o bodão Dando uma aquecida nele Ficar esperto aqui Tá suave, tá suave Tá suave, tá suave Sempre atenta aí, ó Tô sem buzina Aí é, ô Tá vendo, eu vindo e não dá passagem, mano E é nóis, rapaz E é nóis Um reclamou da minha tocagem Que tava passando fora da vermelha no outro vídeo Porque eu tava na quebrada Nem rodo por lá Tô na quebrada e aí Você vai achar o quê? Certo? Tanto tem que tomar cuidado, parça Paciência, porque é isso facinho O dia ele vai conseguir a moda Ele não sei se ele tem Mas até esse dia que ele Quando ele tem ele vai saber Tio, como que é a malandragem, entendeu? Você pode moscar, tio Aqui é suave Mas é nóis Prealá, não é? Vai, Palucci Da passagem, não sou o dono da rua Vai que não dá passagem pro caro, sabe? Você não vai dormir pro centro? Bora esticar aqui Deixa o motor Paulo Chama, papai Vamos dar um grauzinho ali de... Pode ir, pode ir Olha o corredor, você é um brabo, a mão da porra Vem se ela não tá o toque Chama, papai Chama, que é nóis Eu queria ter falado no vídeo lá embaixo, olha que coisa boa Papai Falta dois segundos só Chama, papai Vamos dar um grauzinho ali, tem que ver se tem policial disfarçado, mano Nem mal é policial disfarçado Vamos ver aqui, ó Vamos agora essas coisas Quarta aqui, ó Ó, boca Ó, boca E olha lá Chama, vai, vai, chama, 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 chama Chama, vai, chama Chama, vai, chama, 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 olé tá louco chora o povo vai só porque tá na bosta da faixa pode passar aí vem o louco louco da cabeça com nós e aí o que acontece o que mas é nóis rapaz deixa o like pra tá fortalecendo não custa nada nem um minuto da sua vida é isso rapaz um forte abraço a todos que estão comigo e que não estão mas é nóis rapaziada mesmo se você gosta de mim deixa o like pra tá fortalecendo mostra que você é foda e até o próximo vídeo inscreva-se no canal na descrição